Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho! Olá amiguinhos! Hoje nós vamos fazer receitinha de refrigerante para as nossas babies. Hoje eu estou aqui com a minha baby alive Amandinha e eu tenho três convidados especiais. A prima fada, a prima moranguinho e o primo bruninho. Oi que achas! Eu vim aqui hoje na casa dos meus primos para brincar com eles, né? E aí a tia falou que tinha refrigerante e eu gostei. Claro né? Como o shape meus primos vêm aqui só para comer o nosso papá. Não é não Amandinha! Eu vim aqui para brincar com você, mas a tia falou que tem refrigerante e eu gosto. É mesmo Amandinha! A minha mãe falou assim, ô moranguinho vai lá brincar com as suas primas enquanto eu vou no supermercado. Ah, no supermercado é? Acho muito me interessa, acho que eu vou lá para a sua casa depois daqui. Ah, essas crianças, para a nossa receitinha de hoje eu vou usar essas quatro garrafinhas aqui, ó. Elas são super bonitinhas, podem ser para refrigerante, pode ser para água. Eu hoje vou usar para refrigerante. É só abrir aqui a tampinha, ó, e a gente vai fazer uma receitinha super fácil e dar o refrigerante para nossas babies. O primeiro refrigerante que eu vou fazer vai ser de maracujá. Hum, vai ficar muito gostoso. Eu vou usar um pouquinho de água e também cor anti-alimentício na cor amarelo. É muito fácil essa receitinha. Eu vou pingar aqui algumas gotinhas. Opa! Assim já está bom. Vai ficar um refrigerante super gostoso de maracujá. E eu vou usar uma colherzinha só para mexer aqui e o corante incorporar todo na aguinha. Olha que cor linda que ficou, hein? Esse refrigerante de maracujá. E vai ficar super refrescante. Eu vou fazer também refrigerante de Coca-Cola. Hum, que é o preferido das meninas aqui em casa. O refrigerante já está prontinho. É só pegar uma garrafinha. Eu vou abrir aqui e colocar o líquido aqui dentro. Cuidado para não derramar. Mas como essa é uma brincadeira de comidinhas, sempre faz bagunça e sempre derrama um pouquinho, né? Vamos tentar não derramar. Vamos ver. Opa! Já derramou um pouquinho. Mas não tem problema, porque é uma brincadeira de comidinhas. Nossa! Olha como ficou lindo esse refrigerante de maracujá. Agora é só fechar aqui. E o primeiro refrigerante já está prontinho. Primeiro refrigerante super refrescante. Agora vamos para o segundo. O segundo refrigerante vai ser de limão. Eu vou usar o corante alimentício na cor verde. Esse aqui é um verde bandeira. Mas você pode usar qualquer verde que tenha aí na sua casa. Vou colocar bem pouquinho, porque eu quero que ele fique bem clarinho. Não quero que fique muito escuro. Vamos ver. Agora é só mexer com a colherzinha. E olha que verde lindo! Ficou um verdinho bem legal. E ficou da cor que eu queria. Um verde clarinho. Parecendo limão mesmo. Hum! Esse também vai ser super refrescante. Agora é só colocar na garrafinha. Com muito cuidado para não derramar e não fazer uma bagunça enorme. Mas é um pouco difícil, né? Mexer com comidinha e não fazer bagunça. Vamos lá. Opa! Ah! Dessa vez a mamãe nem derrubou nem um pouquinho. Oba! Olha como ficou lindo esse refrigerante de limão. Eu adorei essa cor e as meninas também vão adorar. Agora vamos para o próximo sabor. O próximo sabor vai ser de morango. Então eu vou usar esse corante aqui na cor rosa. Eu vou colocar bastante, porque eu quero que fique uma cor bem escura. Então eu vou colocar muitas gotinhas. Vamos ver. Ai, tem muitas gotinhas. Olha que linda essa cor, hein? Eu adorei essa cor de morango. Vou mexer um pouquinho para incorporar o corante na água. E ficar uma cor super bonitinha. Olha que lindo esse vermelho. Meio rosa, né? Mas eu acho que ele ficou mais para vermelho. Ficou super bonitinho. Ai, essa cor eu também adorei. Mais uma garrafinha. Ah, será que agora eu vou derramar? Brincar com comidinha é sempre muito legal. Mas faz bastante bagunça. Depois temos que limpar. Vou colocar aqui o nosso refrigerante de morango. Ah! Já fiz a maior bagunça. Vamos lá. Prontinho. Encheu, mas cheio de bagunça. Não tem problema. A bagunça também faz parte. Olha que cor linda desse refrigerante de morango. Eu adorei. Já temos três sabores prontinhos. Agora falta só o último, que é o de Coca-Cola. Um pouco de água. E no de Coca-Cola, eu vou usar um corante alimentício preto. Eu vou colocar bastante. Porque esse corante alimentício preto, quando você coloca ele na água ou em qualquer outro lugar, ele fica meio verde. Então tem que colocar bastante para parecer mais preto do que verde. Eu acho que assim já está bom. Vou mexer bastante. E olha só. Ele fica preto, mas parece um pouquinho verde. Então, por isso, tem que colocar bastante. Vou mexer. E eu acho que ficou super delicioso, hein? As meninas vão amar esses refrigerantes super legais. Agora é só colocar aqui. Ah! E rezar para não ter bagunça. Vamos lá, hein? Que eu não faça bagunça. Não derrame nada. Opa! Já fiz bagunça. Ai, meu Deus. Que bagunça. Pronto! Olha quanta bagunça, hein? E parece um pouco verde mesmo, né? Mas não tem problema. Ficou super lindo. Hum! Viu aí, Amandinha? A tia já fez todos os refrigerantes. Qual você vai querer? Ai, eu acho que eu vou querer de Coca-Cola. Ai, eu vou querer de morango. Pode ser? Pode ser, Pimo. Ah, hoje a primeira a experimentar o refrigerante vai ser a Prima Moranguinho, que é a mais quietinha de todas. Ai, tia, obrigado. Minha mãe falou que quando a gente está na casa de alguém, a gente não pode ficar pedindo as coisas. Tem que esperar a pessoa oferecer. Isso, tia? É sim, prima. Muito bonito. Prima Moranguinho, você vai experimentar o de limão, prima. Ah, tá bom. Tia, eu gosto de limão. Prima, você vai tomar no canudinho. Olha que canudinho fofo e um copinho amarelinho super fofinho. Vamos abrir aqui e colocar um pouquinho para a prima. Prontinho, prima. Eu acho que você vai gostar muito desse refrigerante de limão. Olha aqui, prima. Hum! Hum! Tá muito refrescante, tia. É, de limão é muito refrescante, né? Parece, sabe qual, tia? Qual? Parece em spade. É verdade, parece mesmo, né? Hum! Hum! Que delícia! Hum! Tô bom, tia. Eu gostei. Ah, que bom que você gostou, prima. Hum! Hum! Tia, eu já tô satisfeita. Ah, tá bom, prima. Deixa eu só um pouquinho. Agora é a vez da prima fadinha. Prima fada, você vai experimentar o de maracujá, tá bom? Tá sim, tia. Tá ótimo. Eu adoro o de maracujá. Que bom, prima fada. A tia vai colocar um copinho bem cheio pra você, então. Tá bom, tia. Pronto. Tem bastante refrigerante pra você beber tudinho, prima. Vamos lá. Bebe. Hum! Hum! Que gostoso, tia. Ficou muito bom, né? Parece fanta, malacujá. Parece mesmo, prima. Hum! 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 Ai, tia, eu já tô satisfeita. Ah, tá bom, então, prima. Você deixou só um pouquinho, né? É, tia, porque você botou um copo muito cheio, sabia? Ah, sabia, prima. Agora é a vez do primo Bruninho. Primo, você escolheu o refrigerante de morango, não é isso, primo? É sim, tia. Eu escolhi o de morango. Será que vai estar gostoso? Eu acho que sim, primo. Vamos colocar um pouquinho do refrigerante de morango. Pro primo Bruninho. Hum! Parece estar muito bom, primo. E muito refrescante. Você vai adorar esse refrigerante. Toma, primo. Hum! Hum! Tia, tá muito refrescante mesmo. Hum! 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 Tia, eu já tô satisfeito. Tá bom, primo. Agora deixa a Amandinha. A Amandinha vai experimentar a Coca-Cola, não é isso, Amandinha? É, pra comer chá, Coca-Cola, mamãe. Essa é a minha Amandinha. Vamos colocar, então, o refrigerante de Coca-Cola pra Amandinha. Um copinho cheio já está bom, Amanda. Ó, Amandinha. Deve estar muito bom, mamãe. Hum! 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 Coca-Cola! Hum! 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 Muito bom! Hum! 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 Amandinha acabou, Amandinha. Dá aqui o canudinho pra mamãe. Poxa, mamãe, acabou tão rápido, né? É, mamãe colocou um copo cheinho pra você. Mamãe. O que, Amandinha? Já vem você com suas mamotas, né? Não, mamãe. Xalaxim, por acaso. Que você poderia experimentar os outros refrigerantes, dos outros sabores? O sabor de morango, o sabor de maracujá e o sabor de limão. É isso, Amanda? É isso mesmo, mamãe. Não e não. Mas por que, mamãe? Não e não. Mamãejinha. Não pode, não pode beber muito refrigerante. Você já bebeu um copinho, seus primos já beberam um copinho e já está bom para todo mundo. Hum, que pejuízo, hein? Mas, gente, você aí, você está rapando fora do nosso vídeo e ainda dá like? Não pode não, hein? Tem que dar like aqui. Ah, e não esquece de compartilhar com seus amiguinhos para todo mundo ver que a gente sabe fazer refrigerante muito legal. Um beijo. Até o próximo vídeo. Hum, eu nunca tomei chuquinho de futa vermelha, matinha. Que futinha é futa vermelha? Oh, abastada. Você não sabe que futa vermelha são várias futinhas juntas? Ah, é, matinha? É, é isso. Aí fica tudo vermelho porque são futas vermelhas. Se fosse amalheiro, ficava de futas amalheiras. Não é isso que acha? Ei, você aqui no cantinho. Eu nunca vi você aqui no canal. Você não é nossa que acha, hein? Corre aqui, então, para se inscrever e já ativa o sininho para você ver tudo de legal que a gente faz aqui. Olá, amiguinhos. Hoje nós vamos ter aqui uma receitinha de suco super refrescante. muito gostoso que é de frutas vermelhas. Não é isso, meninas? É isso, mamãe. E eu já aprendi que futa vermelha são várias futinhas vermelhas tudo misturado. Não é, mamãe? É isso, Nath. Vai ficar muito gostoso que a mamãe vai colocar morango, maçã e melancia. Eu acho melancia super refrescante. Eu também acho melancia é de uma refrescância maravilhosa. e para a nossa brincadeira de hoje eu vou usar esse liquidificadorzinho aqui que funciona de verdade mas se você não tiver em casa não tem problema ele é super fofinho é da Baby Alive eu vou usar ele vou precisar também de algumas frutinhas melancia super gostosa maçãzinha hum, que delícia e um morango super docinho vou usar duas mamadeiras um pouquinho de água vou começar a nossa receitinha de hoje colocando um pouco de água de água e Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho certeza de que está uma delícia esse suquinho de frutas vermelhas. Hum, que gostoso. Essa é a primeira mamadeirinha. Muito gostosa desse suco. Super refrescante. Que as meninas vão adorar. E agora eu vou colocar na segunda mamadeira. Que delícia esse suco, hein? Muito gostoso. E alimenta bem, porque é super saudável um suquinho de frutas vermelhas. Que delícia. As meninas vão beber tudinho, porque está super gostoso. Olha só, meninas. Nham, nham, nham. Ficou super delícia. Eu vou perimentar primeiro, né, mamãe? Pode ser, Amandinha. Vem ser a primeira. Hum, adoro o super delícia. Adoro o super delícia. Hum, hum, hum. Adoro o super delícia. Hum, hum, hum. Hum, hum. Não pode arriscar você se engasgar. E aí, mamãe, vai ter que levar você no médico. Ah, mamãe, fica tranquilo. Hum, hum. Hum, que suco gostoso. Mamãe, está muito refrescante. Eu sei, Amandinha. Esse suquinho aqui é super gostoso. Hum. 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 Mas como é bom, mas como é bom. Amandinha. Para com isso, Amandinha. Olha, aqui em casa, as meninas comem muito bem. Ah, Amandinha. Você está fazendo bagunça, Amandinha. E sempre que eu dou alguma comidinha mais sólida para as meninas, como o papinho, essas coisas assim, depois eu sempre dou um líquido, como um suquinho ou água. Né, Amandinha? Mamãe já disse que eu não posso falar. Tá certo. Para poder descer tudo no caninho delas e elas não ficarem entupidas. Não é isso, Amandinha? Ah, 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 hum. Agora eu não posso falar que a galera é toda. É verdade, Amandinha, agora não tá na hora de falar porque você está bebendo um suquinho, né? Ih, mas está bebendo... Mamãe já está acabando. Deixa eu ver, Amandinha. É, já está acabando, Amandinha. Ai, minhas meninas aqui em casa são tão lhudas, principalmente Amandinha. Na casa de vocês tem vários bebês olho grande Que comem muito Se tem, não esquece de deixar seu like Pra gente saber, não é isso, Amandinha? Ah, agora estou ocupada Pra fazer essas coisas Ah, eu sei, Amandinha Que você está ocupada, né? Pronto, Amandinha, acabou Ai, estava tão delicioso O chuco Eu espero que logo chegue a hora do papá Nath, agora sua vez Será que você vai gostar do suquinho? Caralho, mamãe, eu vou achar delicioso Tudo que a senhora faz é muito gostoso, mamãe Ah, é verdade É porque a mamãe faz com muito amor e carinho Pra todos os nenenzinhos dela Ah, isso eu achei que é muito verdade, mamãe Você faz com amor e carinho Pra todos os seus nenenzinhos Isso, é verdade, Nath, vem beber Tá bom, mamãe Hum, que gostoso Mamãe Oi, Nath Tá muito refrescante Então tá, baixa a mãozinha Pra você beber tudo Vou beber, mamãe Hum, hum Chuquinho, muito bom Hum, que delícia Refrecante, mamãe Hum, hum Que cojinha Muito bom, muito bom Muito bom Acabou, Nath Ai, estava muito gostoso Eu adorei esse chuco de hoje Eu também adorei, mamãe Hum, 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 hum Amantinha, você vai aonde, amantinha? Amantinha Eu vou lá falar pra mamãe, hein? Eu vou lá falar pra mamãe Não, não vai, não Ai, meu Deus do Xela Vai achar que a Tula contar pra mamãe O que que eu faço agora? Xelaxim, pula a casa Que eu abo a geladeira Pra ver o que que tem Ou Xelax não Vê que vocês acham que acha Se tiver muito like aqui É porque eu devo abrir a geladeira Ai, Xelax eu abo Xelax eu não abo Mas se a mamãe chegar Eu vou dizer pra ela Mamãe, eu tava lotando Meu segundo estômago Que eu só enchi um Faltou outro Não sei se eu devo Deixa eu ver aqui Ah, até que tem bastante like, né? É, tem sim Então eu vou lá Amandinha Mamãe, você chegou tão rápido O que que você ia fazer ali na geladeira, Amandinha? Mamãe, eu só ia lotar Meu segundo estômago Não, Amandinha Não pode Você já está com a barriguinha cheia Porque já comeu papá E depois tomou suco Mamãe, a Xobimeja Hoje não tem sobremesa Porque você comeu bastante papá E tomou um copinho cheio de suco Então não precisa de sobremesa, Amandinha Nossa, que pejuízo Você aí na sua caixa Fica sem Xobimeja? Claro, Amandinha Não é todo dia que tem sobremesa Sobremesa é só no sábado Ou no domingo Ou quando tem alguma visita Ah, tem dia É só no dia chique, mamãe? É, Amandinha É só no dia chique Segunda, terça, quarta, quinta, sexta Não tem sobremesa Ah, tem dia E hoje é que dia, mamãe? Hoje é segunda-feira Ah, então dia Então porque hoje não tem Xobimeja, né, mamãe? Então tá, né? Vou ficar aqui triste Cholando assim, ó Porque hoje não é dia de Xobimeja Ei Mas você aí Não vai rapando fora do nosso vídeo Sem dar like não, hein? Tem que dar like aqui E um beijo pra você, amiguinho Até o próximo vídeo